Asa tá caindo, meus amigos e minhas amigas do canal. Pois é, e desta vez, quem tá no olho do furacão, no zoinho do furacão, é ninguém mais, ninguém menos que Virginia Fonseca, tá? Olha só, presta atenção no título dessa matéria. Empresária Virginia Fonseca exibiu a nova aquisição de luxo da Griffi Hermes nas redes sociais e dividiu opiniões. É lógico que iria dividir opiniões, não é mesmo? A bolsa de 500 mil reais de Virginia Fonseca foi compartilhada ali pela influenciadora com os seus seguidores, tá? E é uma de suas conquistas da coleção de acessórios de luxo. E chamou a atenção, inclusive, da Antônia Fontenelle, que resolveu detonar a Virginia Fonseca por sua postura e por sua audácia. Hum, mas que audácia! Chiquésima! Olha esse mimo! É a piquenique. Ai! Sabe? Eu quero conversar com vocês, inclusive, nesse vídeo aqui, a respeito disso. E eu quero chamar a atenção de vocês para a situação que diz o seguinte. Uma influenciadora, ela compra uma bolsa de 500 mil reais, tá? 500 mil reais sendo influenciadora. Aí eu sei que vai ter gente que vai falar assim, ah, mas ela é apresentadora do SBT. O salário do SBT gira em torno de 30 a 35 mil reais no máximo. Faria para uma influenciadora comprar uma bolsa de 500 mil reais? Não é estranho para vocês, não, tudo isso? Vocês não acham isso muito estranho, inclusive? Até porque, recentemente, a gente teve uma influenciadora que foi presa, inclusive, e segundo as investigações, estão em conta de que essa influenciadora que foi presa, ela usava, para lavar dinheiro, bolsas luxuosas, bolsas de grifes e muito caras, inclusive. E eu quero contar para vocês tudo o que está acontecendo nesse caso, Virgínia Fonseca. Antes da gente ver o vídeo da Antônia Fontenelle que eu vou colocar para vocês aqui a partir de agora, eu quero saber como é que vocês estão. Como que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Inclusive, eu estou com saudade. Inclusive, vai contando aqui para mim nos comentários. Digita assim, boa noite, Elias. Cheguei chegando, deixando meu like, compartilhando. E aí você vai interagindo, tá? Você deixa o coraçãozinho que eu vou estar respondendo vocês aqui nos comentários, tá bom? Sem mais enrolações, bora ver o vídeo da Antônia Fontenelle onde ela fala da Virgínia Fonseca? Porque é muito importante tudo o que eu vou mostrar para vocês. Inclusive, depois eu quero conversar com vocês a respeito desse esquema utilizado pela Virgínia Fonseca, tá? Presta atenção no que diz a Antônia Fontenelle. Olha só. O vídeo da Virgínia, tirando da caixa da Hermes, por uma bolsa de meio milhão de reais, uma bolsa de palha, que se você for no Braz, você compra por 15 reais. A única coisa é que tem o H, tem a logomarca da brand. Ninguém, ninguém que ganha dinheiro honesto, ninguém que ganha dinheiro suado, ninguém faz um negócio desse. É a mesma bolsa que a Andressa Suíta tem. Gente, dinheiro não aceita desaforo. E uma pessoa que se diz influência, fazer isso com outras pessoas, eu acho, de verdade, muito ruim. Não sou eu a malvada. Não sou eu a malvada que venho aqui alertar vocês. Fazer silêncio e fingir não ver isso, pra mim, é muito mais fácil. Não me acarreta nada, não me acarreta nenhum sentimento ruim das pessoas que gostam dela. Não me acarreta nenhum prejuízo, não me acarreta nenhuma inimizade. Nada. Mas eu não suporto. Você tá bem? Bota a cadeira aqui, fica do lado da mamãe. Bota a cadeira aqui, não tem nada acontecendo. Mas eu não suporto ver as pessoas passando por isso. Eu não suporto gente que brinca com sentimentos alheios. O mundo tá perverso, as pessoas estão muito perversas. Esses espíritos sem luz que criam esse tipo de conteúdo, sabem exatamente o que tá fazendo. Pior, ver o povo falando que é coisa de Deus. Exatamente, ainda tem essa. Foi Deus que me deu. Essa mansão foi Deus que me deu, esse carro foi Deus que me deu, essa bolsa de um milhão de reais foi Deus que me deu, não, não foi. Não, não foi. Não foi. E a conta vai chegar. Vocês podem ter certeza absoluta que a conta vai chegar. E não é que a conta vai chegar realmente. Isso porque, tá? Eu vou ser bem sincero pra vocês aqui. Prestem atenção, só pra que vocês possam ter uma noção, tá bom? Prestem atenção. Polícia Federal aponta que Deolane Bezerra teria comprado bolsas de luxo pra lavar dinheiro, tá? Esse seria um dos pontos da investigação. Outro esquema utilizado também era a compra de carrões de luxo, não é mesmo? Mansões, ela tem mais de 12. Qualquer semelhança com a Deolane Bezerra é mera coincidência, tá? Voltando pra Virgínia Fonseca, eu questiono pra você. Você acha que uma influenciadora no Brasil hoje, ela ganha mais de 500 mil reais pra comprar uma bolsa? Lembrando, tá? Esse dinheiro é dinheiro de bolsa, não é dinheiro que ela usa nos seus gastos mensais. É um dinheiro de lambuja, vamos dizer assim, um dinheiro que sobrou na conta. E esse dinheiro eu vou comprar uma bolsa que custa 500 mil reais. Vocês acham que existe alguma influenciadora? A não ser essas influenciadoras que divulgam os joguinhos ilegais, inclusive, né? Esses joguinhos que é da Blaze, inclusive. É uma plataforma que ela divulga. Essa plataforma, ela foi proibida no Brasil, tá? De atuar no Brasil. Eles fizeram uma tramóia lá que fizeram com que ela funcionasse em outro site, mas com o mesmo nome. E tá aí atuando no Brasil de forma ilegal. E esses dois, não só a Virgínia, mas também o Zé Felipe faz divulgação dessa casa de apostas. Mas, o que é mais importante, e é o que a Antônia Fontenelle fala, que a casa vai cair, nem por conta de divulgar joguinho, porque isso aí a gente sabe que tira dinheiro de milhares e milhares de pessoas, e no final das contas, sobra pra comprar uma bolsa de grife, tá? Mas, o que é mais importante, é que todo esse dinheiro, é um dinheiro usado no esquema de lavagem de dinheiro. E escutem o que eu tô falando, tá? Não fazendo uma acusação aqui, mas, se gerou burburinho na internet, é porque, inclusive, existem delegados, existem policiais que estão de olho na internet, não é mesmo? E, muito provavelmente, querem saber também de onde vem esse dinheiro. Porque, pra ninguém, faz sentido. Até mesmo pra quem trabalha com internet, não faz sentido a pessoa comprar uma bolsa de 500 mil reais, a não ser pra esse esquema de lavagem de dinheiro. Agora, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que esse dinheiro é um dinheiro de lucro, que sobrou dela, que é do trabalho dela, do suor do trabalho dela, ou vocês acham que é um dinheiro usado pra lavar dinheiro, pra lavagem? O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês, tá? Muito importante a opinião de vocês, inclusive, vai me contando aqui nos comentários, digita aqui embaixo a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que vocês tenham curtido, lembrando de deixar o seu like, lembrando de compartilhar esse vídeo o máximo que você puder, ajuda demais o meu trabalho e fortalece grandemente. É isso aí, gente.